Ser um bocado unbalanced em algumas situações Não sei galera, vamos ver se agora corre melhor Por exemplo, na questão agora Se imagina, se tu conseguisses acampar Com os excessos no barco Se estiverem todos a jogar de espada Ninguém faz nada no nosso barco O que o que? O que é que estás a dizer? Estou a dizer, se estivéssemos na situação de ter os excessos E estarmos a fugir, não conseguiam fazer nada Contra nós de espada, entrava no barco Morriam tipo, nem se mexiam Mano, essa é outra cena do jogo Que é, tu não consegues Se tu tivesses uns gajos minimamente atentos Tu não consegues entrar nos barcos mano Pois não Porque na escada tu não consegues fazer nada Tu devias conseguir disparar de pistola na escada Não faz sentido não conseguires Porque mano, se ficares parado na escada Estás com uma mão segura E com a outra disparas Só precisas de parar literalmente na escada E acertas um tiro de pistola E espada também podia dar Espada também A sniper não faz sentido A blunderbuss também não faz sentido Dar para fazer isso Agora, pistola e espada dá Tem que dizer que está parado Esse conceito melhorava imenso o PVP do jogo Porque há gajos que simplesmente ficam acampados nas escadas E tu não consegues Ou saltas para lá com o coiso Com o barco Ou então não consegues mesmo Porque eles estão tipo à tua espera literalmente O jogo agora ou dás rem Ou usas o coiso Para te agarrares eles É a única maneira que dás bordo É isso Contra gajo que sabe E mesmo assim Com o grapple aquela porcaria Se os gajos te mandarem uma espadada naquilo Corta a cena Ou não Pois I don't know Por isso Sim mas isso faz sentido Imagina Faz sentido que te mandarem uma espadada naquilo E aquilo cortar o fio Exatamente Mas é menos uma chance que tu consegues dar bordo nos gajos Eu acho que eles têm estado a tentar melhorar o conceito Imagina Agora a cena do fogo está fixe Há boi das cenas tão bacanas Do Ash and Dragon Como assim acha mesmo? Isso é o Tall Tale novo Acho eu Pá Tall Tale é literalmente andares de barco Tempo todo Let's play something different Diz este Não não vamos Já fiz a Tall Tale 3 vezes para ganhar sales Ainda nem viste a espada nem nada Se calhires curti ter aquela espada Qual espada? A espada A skin Não tens ido ao adventure não sabes Vai acabar amanhã O que mais recomendo? Ou Star Wars ou Death Stranding Mas que assim é o player ou multiplayer? Olha já está guys Vai começar Bem isto hoje está a começar rápido as arenas Depende do vosso estilo de jogo Eu não vos quero estar a recomendar jogos Que depois não vão ser aquilo que vocês gostam Percebem Imaginem Se vocês gostarem de survival Eu recomendo o Wrestle Se gostarem de jogos tipo Sandbox Eu recomendo Sea of Thieves Man sei lá meu Tanta coisa Há jogos bons meu Vocês tem que procurar Aquilo que é mais o vosso estilo Multiplayer Depende do que tu gostas dentro do multiplayer Gostas de quê? De shooters? De RPGs? Gostas do quê? Ok Vamos para Sandy Shadows Com certeza que eu acho que é esta É mesmo Como é que eu já sei As ilhas de core puto? Isto é uma doença É logo em frente É só em frente Deixem as velas Bora 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 Velas para a esquerda Tudo para a esquerda Rodem já essa merda Levantem-me a âncora Bora Vamos embora Vamos embora Como é que é complexo? Estás bom? Bora guys Let's go Bah agora é para deixar de brincar Vamos embora Verifiquem-me a ilha Por favor Estão na ilha da frente? Isto tem quantos chests? É a da frente sim Mas verifiquem-me a heading Já alguém voou as cenas de fogo Não voou? Estás bem Eu tenho 5 de fogo Espero que... Ah... Na boa Na boa Nem sei em que é que caralho batemos Mas ok Foi na minha ilha Foi na ilha É naquela ali atrás não é? Não, não Não é? Ah pô Não What? Qual que ideia é esta? É uma ilhinha da caca Está no meio do mar Só para ser anónimo Está ali a ilha Vou corrigir 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 Será que isto acerta no gajo? Não? Não vale a pena estar aí a fazer isso É para o manco Please Estamos aí para lá Começam a levantar as cenas quando a descer Uma pessoa aqui com o céu do meu Por favor A do meio não A do meio ainda não Só a da frente Só a da frente Levantem já Isso De trás Metam-me isso para dentro A do meio Tá Levantem Por favor Ok Eu vou buscar os caças de lado a fundo Este ainda tem uns bancos de areia muito aflitos Cuidado Vira já para a direita Vais bater Vais bater Vais bater Ok bora Ok bora larga Descobram essa merda Bora 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 Está só aqui nos bancos Está só aqui nos bancos Descobriste? Vem mas descobriste Claro Está só nestes Boa Está aí Está aí mais ao meio Tipo aqui Desenterra isso É é Depois comecem a levar para o barco Soares anda comigo Está aqui um acho eu Está aqui o outro Já tenho um no barco Ok este era o ultimo É este era o ultimo O outro está aqui Mete-te aqui Ok bora Levem isso Estás a vendo? Onde está o arpão Venho até onde está o arpão Uh O que é que eles gastam de descobrir chess até dizer chegue Bora 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 Nós também Vai até onde está o arpão Vira de costas Vira de costas Deixa os chesses à frente Não tem Ok está limpo Está limpo Vamos jogar outpost agora É ao nosso lado Eles vão para lá também Já estão lá que é diferente a fightar Agora está tudo no barco? Podíamos ir ali a que está à direita Se quiseres Onde estão as outras? Ou queres Eu digo Olha vendemos já isso ali à frente O que é que és? O que é que és? Na boa Na boa Velas vão para baixo Pode girar Posso parar de frente Posso parar de frente? Metam os chesses à frente Já está Estão todos à frente Vamos ao ponto de venda A gente chega lá primeiro que eles Não é boa mesmo Tem que se jogar assim Tem que se jogar assim Tem que se jogar assim meu Se não está foda a ti Eu quero os chesses todos à frente Bora eu sei Eu sei Estão cá todos Estão aqui em 4 Ok Está tudo à frente? Aquela da frente? Está tudo à frente Começam a subir a da frente Por favor A subir A subir A trás Sumo atrás sim Já está Os armeis desafundaram Vou virar para lá Vira para lá A do meio quando quiseres Sobe Sobe Subir Cada um pega no chess O que é? Tom 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 Onde vai lá chegar? Está tudo vendido? Um gelos Está tudo vendido Vamos agora Vai bater o barco Faz mal, faz mal Ele não vai fazer danos Espera, espera, espera Vira para trás Não, não, não Larga, larga Então quer jogar para a esquerda ou vais bater? Vamos, vamos para eles, eu sei Espera, calma, calma Comecem a vir, comecem a vir Carreguem já isso Vamos buscar cannonballs Quem é que são os gatos que temos que... Ok, verdes Bora, 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 bora Os verdes têm excesses Não deixam velas, calma Calma, é Deixam-nos de ir à primeira Amareles afundaram Os verdes estão ali parados no meio do mar Bora Estão mesmo todos levantados São os únicos, não? Quer dizer, não sei Nem pode ser de spawn Vejam lá, confirmem no mapa, por favor Acho que estão uns com velas Bora Bora, bora, bora Já está tudo? Não, esses são os vermelhos Os verdes estão lá em alto Os vermelhos estão mais próximo Os verdes estão mais ao fundo Estes são os vermelhos Acabaram de spawnar Então vá, bora Virem velas para a direita, por favor Como é que é misto ali? Vamos já arrebentar estes vermelhos Velas do meio para a direita Velas da frente para a direita Agora Um lugar a cada um Até pedimos farmar nos vermelhos É isso, vamos saber Eles vão passar ao nosso lado esquerdo Canhões Preparam a esquerda que eles vão passar na nossa frente Canhões, 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 canhões Calma, estamos ready Rebita! Ó caralho! Bora,bora,bora Tudo nisso caralhos! Bora,bora,bora Isso! Tá bom,tá bom,tá bom Eles devem acertar uma única bala aqui Temos contra a vento Quero velas para a frente Aqueles gajos são os amarelos ou são os vermelhos? Ou são os verdes? Os verdes estão lá com eles A nossa esquerda é os amarelos Então vamos aos verdes Os verdes... Os verdes! Os verdes são na nossa frente! Mas querem bater nos amarelos? Fala-se! Boa tarde! Rafa! Obrigado pelos 5 euros! Os amarelos estão longe! Os amarelos estão ali! Mas dá confuso! Venha buscar cannonballs! Estamos indo em direcção aos verdes! Os verdes estão na nossa frente! Vamos buscar cannonballs! Os verdes tem que ser com fire! Ok Famous, manda o fogo que tu tiveres! Por cima deles! Eles vão mesmo em frente! Vamos começar a virar! Subam mais velas! Subam mais velas! Subam uma vela da frente! Por favor! Vela do meio é melhor! Caralho! Temos os amarelos a ver! Deixam velas! Rápido! Deixam! Alguém vai lá para esferificar os furos! Caralho! Estes... Deixam isso tudo! Deixam isso tudo! Vou ver as escadas! Vem um gajo da bordo! O gajo falhou a bordo! Velas! 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 Velas para a esquerda! Direita! Esquerda! Esquerda! Vamos ter... Vamos ter ângulo neles! Temos ângulo neles! Temos ângulo neles! Canhões! Vem! 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 Eu vou lá! Tentar lhes dar um croco! Alguém... Flaw vai ao lm! Eu fiz o lm! Eu fiz o lm! Eu fiz o lm! Vai ao lm! Ai! A sério meu! Funx! Caralho! Vai lá abaixo! Vai lá abaixo! Vira o lm todo! Vira o lm todo! Flaw! Falhámos os dois! Foi quase foi! Mas digo-te já! Apareceu o mesmo tipo a opção e não consegui clicar mesmo! Podes largar Flaw! Podes largar o lm! Ves amarelos! Direita! 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 Quero os três dos calhões! Rápido! Esparem neles! Espita neles! Fura! 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 Esta é merda toda! Bora! 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 Está a estabilizar! Fura! Fura! Eles vão dar bordo! Furem neles gajo! Frente! 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 Esparem neles! Para baixo! Para baixo! Não tem canamboles! Preparem-se para o ram! Já acertei num! Está a subir! Matei um! Vou subir no deles! Acertei num! Matei-o! Repares! Pessoal! Repares! Ah! Mandem os Famous de fogo! Fogo! Fogo neles! Fogo neles! Fogo neles! Fogo neles! Fogo neles! Não tens? Estou a dar repair! Estou a dar repair meu! Ok! Caga nisso! Bassem com o barco! Vem repair! Soares fica com o... Ajuda ao Famous! Nós não estamos ancorados! Estamos na esquerda! Quem é que ancorou o nosso? Há alguém... Há alguém me dê... Ajuda aqui! Tá... Tá... Ah, não estás a reparar! Os Verdes estão ali! Aí! Está um gajo no barco! Não, não, não! Não, não! Quem está no parque! Só se vazou! Só se ele deu o ram e vazou! Estão-nos a disparar agora os Verdes! Está morto! Está morto! Está outro no barco! Vou ver um! Vocês estão lá? Está morto? Vira, vira, vira. Estamos no barco deles, os nossos dois. Só precisa ajudar no barco, avisa. Só para a vela do meio. Só para a vela do meio. Só para a vela do meio. Pera lá, eles estão cá em baixo. Vem com um canhão. Eles tiraram água, acho eu. Flow, vai para lá. Vocês têm que vir para aqui, para o nosso barco. A gente está lá mesmo. Vai, 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 vai. Temos que cagar nestes garros. Esses garros têm o chest! O de Amarelo? Sim. Ai, caralho. Tira-lhes o chest. Vou esconder-lo na ilha. Eu estou do outro lado da ilha, se conseguires vir a correr. Eles vão fightar com eles. Já repete, já repete. Vou buscar, vou para o outro lado. Passa rente, passa rente. Temos que é despachar. Eles estão-me a tentar puxar, eles estão-me a tentar puxar. Mata o gajo Flow, puxou-me o chest. Flow, mata esse gajo. Mata, mata o Flow. Eu sei, eu sei. Eles vão afundar, eles vão afundar. Afundar, afundar, afundar. Ok, só temos que matar este gajo, esperem lá. Flow, sai do barco. Dá a repair ao mid-deck, dá a repair ao mid-deck, Minuel. Coloca-lo, ok? Você tem o chest? Tem o chest? Não vai na água, não vai na água. Eu dou-te camada, muito preocupado. Vem, vem, vem. Vou voltar para a ilha. Vem o baixo, não vai para baixo da água. Está aqui o gajo. Berto na água, berto na água. Certidade, calma, calma, calma. Estão mortos. Estou morto. Matei um deles. Tu dois gajos junto ao meu corpo. Espera aí. Sobe a vela do meio. Uns amarelos comigo, eles têm que se matar os dois. Estou subindo, estou subindo, já está. Vocês morreram? Eu tenho dois gajos de equipas opostas a fightar comigo. Na boa, a gente está a chegar. Vamos já reventar com os verdes. Cuidado estou a spawnar. Isto é um outpost. Baixa a vela da frente. Baixa a vela da frente. Baixa a vela da frente. Rápido. 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 E se agora baixar do meio? Caralho, eu não tenho balas. Ok, vamos já reventar com os verdes. Eu não tenho balas, caralho. Eles não se estão a matar, puto. Eles estão a dar team up. Está para lá direito. Mano, como é que eu vou fazer esta merda? Juro que eu diria tempestade não. Eles não se matam, puto. Porquê que eles não se matam? Está aqui a merda, está aqui a merda, está aqui a merda, está aqui a merda, está aqui a merda. Devemos passar mesmo um... Se eu conseguir pôr isto tudo apelo vento... Passar mesmo bem. Correcto. Mano, 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 mano. Flow, vira as velas. Foda-se. Mano, eu estou aqui a dar uma ratada a estes gajos. Eu não tenho balas. Bate-lá, bate-lá. Estamos a passar na mal-vera para um barco. Trouxe! Trouxe! Batemos? Não. Eu não tenho balas, puto. Estava a passar um barco. Canhões da esquerda, bora, 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 bora. Ah, tenho um gasto de espada para atender. Estou a ferir. Não tenho arma, não tenho balas, mano. Dereste? Morrei, morrei. Não tenho nada, puto. Não consegui batá-lo. Vou reparar. Eles estão encalhados na ilha, puto. Há um excesso que estava na água. Canhões da esquerda, canhões da esquerda, bora, 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 bora. Estou a mandar. Tudo nos verdes, tudo nos verdes, tudo nos verdes. Isso, isso, isso. Rebentem estes gajos. Bora, vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar. Tinha o chest! Ele tem o chest! Um dos verdes está na água com o chest. Bora, 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 bora. Afundou, afundou, afundou! Afundou eles! Mandem-se para cima do barco, eles estão ao pé do barco com o chest. Bora, bora, bora. Obrigado complexo, és lindo, puto. Já te respondo, mano. Já me mandei. Vou mandar também. Subo uma vela da frente, subo uma vela da frente. Rápido, 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 rápido. Posso ver? Nem que ele está. Subo, 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 subo. Aqui. Ele está aqui na água, Tchê. Mata-o. Está aí a vender. Eles não conseguem vender aqui, mas. Eles não conseguem vender aqui, é. Espera, espera, a gente mata-o. Boa. Morto, morto, morto. Lavei isso, levei isso. Trás, 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 bora. Olhei um gajo. Eu, 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 eu... Caminha, b****! Destrói-me. Não, destrói-me, caraca, está de espada. Apanhei-me aqui. À esquerda. Aqui, Famoso. Está um gajo a disparar para mim, mas que é pá. Está no barco. Está no barco. Quando tem o gajo, vou buscar o chest. Estou aqui já. Estou atrás dos chest. Está outro na água. Estou stuck. Não vê mais ninguém. É, mata o gajo. Espera aí. O que é que aquele gajo ficou buraco? Estamos a meter água. Alguém dá repair, rápido. Não dá repair. Estou a ouvir barulho, meu. Já. Estou a ir. 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 Estou a vir buraco. Estou a ir. Estou a ir para o barco. Está a ir para o nosso barco. Está no barco. Espera aí. Onde é que ele está? De que lado? Do teu lado. Já o vi. Já o vi. Já está, vai. É logo. Mas, quando você é o cara da sua cara, você pode me dizer que você vai fazer a sua cara. Ah, não está o cara. Você pode me ajudar a cair a cair em cima? Ah, quero agradecer. Batei, vamos. Vamos. Bora vender isso. Olha-me só este estacionamento aqui, hein? Covém-a-te. Mano, que fight na ilha, oh caralho. É por isso que eu gosto... É por isso que eu gosto de... É por isso que eu gosto de... Olha, afundar uns vormantes. Bora, 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 bora. Tem aqui o gajo à frente, pá. Vai, vai, vai. Temos... Temos de excesso de search? Temos. Bora ao ponto de venda. Estamos jancorados por aqui. Ah, não. Parecia que estamos jancorados. Pode ser? É pá, a sério, Rafa. Obrigado pelos 15 horas, man. Thank you very much, man. Queres que conduzite sim, ou não? Espera, espera. Sim, pode ser. Está aí a Storm. Quando for grande, quero ser pirata lembrar-me como um xd. Ah, não. Vira aí à direita, à direita. Ai, 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 ai. Olha, reme, reme. É para reme? Canhões, canhões, canhões de direita, rápido. Estou. Por isso, gás de trás, trás, trás. Isto que é esse? Isto é que... Isto é que é revitar, meu. Xiii. Arrebentem com eles. Seis balas, vou pegar balas. Já não tenho... Os gás não têm hipótese. Olha só a água que eles meteram. Ai, vão ao fundo. Caga nisso. Boa, Chiba. Eles estão a virar para lá, mate. Não consigo. Na boa, na boa. A gente tem que vender, manada. Olha, alguém que salte aí com o xd. Que borde! Vão vender, vão vender, vão vender. Estou a saltar com um. Salte aí um. Ah, cabrão. Um gás de tiro, anda. Ah, o gás segurou. Cuidado com os spartos. Eu não devia ter feito isto. É por isso que eu gosto de sword, mano. É por isso que eu devia estar de sword. Eu não devia estar de sniper pistol nesta situação. Eles estão na anchor, aos dois. Se tiverem cannon shots, conseguem. Porra, né. Na sério. Eles estão mesmo na merda, pô. Estão a reparar bem. Foda-se. Eu não sabia que a chuva apagava a cena do fogo, putz. Olha aí, olha aí, olha aí! Tira lá a água. Vendes tudo? Sim. Está aqui a bomba. Ai, estamos mesmo! Eu vou chegar aqui. Como é que estão apagando o fogo? Ele foi. É, com a águazinha. Isto está a começar a meter água por causa do fogo. Puxa a água, puxas. Vou puxar a água. Vê lá onde é que o barco está aí, que ainda vamos para ir contra uma rocha. Estamos aí com... Estamos bem. Estamos dentro, Rafa. Ai, estamos já a arder de todo lado. Ai, Jesus! Isto é só mandar água para cima daqui? Sim. É pá, Rafa, a sério, mano. Que bom anda! Obrigado! Tivou! Se queres te diga, bro, não faça minha vida aí. Sigares de diga, bro, não faça minha vida aí. Se queres te diga... Não é The Attack on Titan. Onde é que eles jogaste ali atrás? É isso. Vamos lá. Está a pegar fogo ainda. O Rafa está doido. Mano, eu acho que não há segredo nenhum para jogar bem Rafa. É mesmo só aqui para ter os game sense. Vamos lá para baixo para chegarmos lá mais rápido. Vamos lá para a direita. Dá a rem nos gays mesmo, a maluca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que é Pedro? Onde está o fone? Assim é que dá gosto de jogar, meu fonex. Não é tão stressante. Um gajo que parece que está a dar a vida. Nas celopes. Nas celopes é mesmo tipo... É inervante mesmo. Eu chatei-me de conduzir o Galeon mesmo. Mas quando se está com alta Timor, que é fixe. Correm nos gays mesmo e bora. Vamos lá. Vamos lá andar lá para dentro. Suca a beliá. Suca a beliá. Era pois. Alguém prepara o nosso barco para morrer. Tu é isso? Eles já nem estão aí. Eles devem ter dado lia. Cara, farm em pontos neles. É, bora. Calhões pessoal. Rubem cannonballs e farm em pontos neles. Acho que nem conseguem. Estão muito em cima. Não sei. Eles têm em baixo. Venham todos para aqui e farm em pontos. Vou tirar a água do ar. Vamos ver quantos pontos é que a gente faz em um minuto. Estão-nos a pôr ar de aris, pá. Estão-nos a pôr ar de aris, pá. Já foi. Tem mais cannonballs. Olha o Master. Olha o Master caiu. Olha o Master caiu. Acertem no Master. Acertem no Master. Se não tiverem pontos acertem no Master. Será que chegamos aos 9000? Não. Não tenho mais cannonballs. Descartam aí, bora. Já foi. Iiii, chegámos! Chegámos! Não! Não! Era mais um cannonball. RIP. Como é que é, Tarzan? Fizé só o camarote, mano. Como é que é, Luz Itan? Estás bom? GG, guys. Bem, engraçoso. Como é que é, King? Mano, eu digo... Claro, eu digo sempre de hoje, bro. Não inventes, mano. Pelo amor a Deus. Cheganda falso. Combinado para salvar. Há. Pelo amor. Dijo. 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 E o Impact não quer jogar Rust contigo? Pá não sei meu, ele aparentemente tem estado a jogar LOL e cenas assim Se calhar não está muito para ir vir Ah ok Quero ganhar em Y, vamos fazer fresh Esse gajo também era muito amalzinho, os coitaditos A gente então é 8 ou 80, ou apanhamos uns gajos chatos como o caralho Ou seja, nem é que é a porcaria dos 3 mapas, se fosse só um tinha sido diferente Tens quantas satchels? 25? Sabes que satchels não compensa absolutamente nada Lusitânio Não sabes bom Tipo, tu para partires uma porta Quantas satchels são? Para aí, são 4 né? 4 satchels para cada porta É, com isso és capaz de raidar Mas era preciso, era que eu não fosse buscar a garage door Se eles foram raidar, vai lá ou ti? É conto Não, tipo imagina A cena é Eu estou-lhe a dizer isto para o bem dele Porque 25 satchels Para já os satchels não compensam nada O que compensa é as balas explosivas Satchels é só para safar Mas se nós, tipo Se eu por acaso, se eles já tiverem garage doors Eu sei que já devem ter Eles, armor doors já tem Mas se eles tiverem garage doors, não entras na minha base com 25 satchels Com certeza Podes espumar lá A mandar satchels para as garage doors Até 2030 Puto Pelas paredes não entras garantidamente Tipo, esquece Dá aí conselhos para... Acabei de ver o emotional talk É zoanar a carregar os tugas encalhados Thanks Rekker Quanto é que estão? Quais é que são os outros garros? Pirate manda Roronoa Zoro Pronto Jete Hércules Jesus Christ Agora vamos rezar que esse Hércules não esteja em solo Pois exato Porque Se aft events Se aft events Se aft events Se aft events Eu nem ando atento tipo ao arranco de arena Dijam Eu sou o que é que ganhar a Blunderbuss Nem sei o que é que posso comprar Deixa lá ver Posso comprar a ancora O Hull Onde é que estás a ver isso? É aqui na loja Da área A figurehead Não posso ainda isto é só a 30 O barco é fixe Digo-te já aqui Na gaja o que é que eu posso comprar daqui? O que é que eu posso comprar daqui? Eu curto bem das canhas O Last of the Ashen Dragon Olha é bem fixe esta merda esta espada Isto é naquilo que tu disseste? Então temos que ir fazer isso meu caramba Vai acabar amanhã Tens de descobrir 5 livres 1, 2, 3, 4 e 5 E é mesmo o nome deles E tu já fizeste? Só me faltam 5 Estou que eu ganho a semana Não é difícil Vais às ilhas Ponhas as chaves Fazes off lead Para ganhar Ashen Chests Demora tempo Vai matar ele inteira farmático Pois então não me apetece Não gosto da espada mas gosto mais do meu tempo Pois Olha só te queria dar os parabéns pelo vídeo Tua presença foi super merecida Talvez a reação mais sincera e mais importante do vídeo É preciso ter um grande amado para conseguir ver a beleza do jogo E reagir consoante Grande abraço mesmo Obrigadíssimo Complexo Já estou com o acontecido Tem dois mil gabloons Tristeza Tristeza Tchau